Salve, Seulândia! Satisfação, pregadores rapazes aqui na casa, irmão É desse jeito, tava junto Aproveitar a oportunidade aqui e mandar um salve pra toda rapa De Brasília, morô, que colou, prestigiar os grupos aqui do rap E aqui é uma seletiva, irmão Aqui não quer dizer que cada um é melhor do que o outro Aqui é apenas pra mostrar o trabalho de cada um E pregadores rapazes e mostrar que Bob perdeu Ah, ah, ah É desse jeito Homem é que é O corre nasce O corre nasce O corre nasce Cristo é mais louco que o Bob Marley O som que tem grave no gole É que vai cair, tá cabuloso Ao mesmo som daí É bom O corre nasce Cristo é mais louco que o Bob Marley Dá o play no som que tem grave no gole É que vai cair, tá cabuloso Aumenta o som daí Que isso chegou É sem recute de quebrada A dor de novo firma Sequenciado na batida, liberto na bíblia Pregando o evangelho através do batidão No grave bomba como o Fênix na escuridão Tenta arrepiar Fica calma É a presença de Deus Entre os cês Jamais parar Ele cuida dos seus O uísque Red McBride vai te afundar Com cola no rap Play no deck que cê vai brilhar Sequência Com cola no caixa Gravida O som Derruba Bob Principado Traz libertação Palhaço Rir ao meu tempo O circo pega fogo O Bob perdeu E se vir Cê vai perder de novo O corre nasce Cristo é mais louco que o Bob Marley Dá um play no som que tem grave no gole O crack vai parir Tá cabuloso Tá cabuloso Só tá aí Que isso chegou O corre nasce Que isso é mais louco que o Bob Marley Dá um play no som que tem grave no gole O crack vai cair Tá cabuloso Tá cabuloso Tá cabuloso Só tá aí Que isso chegou Tá cabuloso Falta o dispara na raia Tu é que já era Cristo que era Fumaça ofusca Embaça a moscura Outra passa a capa de d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d Tu só deva com o avião Peça só a água Manda dos capa Te deixa longe dos bricos Não é porque eu sou crente Que eu vou abrir as ideias O mundo dá um chiclote Estrabe Vacilou Com o bicha era Diz que tem arma e parece um milano E tu tá jogando muito com o strike Toma pra vida Fazendo tudo E gira pros fortes E não pros covois E deixou pular da automática Pra quem desacreditou Não seja só mais o que se rendeu O Corre e Nasce Cristo é mais louco que o Bob Marley Dá um play no som Que tem grave no boy O play vai cair Tá acabo louco Tá acabo louco O som daí Cristo chegou O Corre e Nasce Cristo é mais louco que o Bob Marley Dá um play no som Que tem grave no boy Tá acabo louco Tá acabo louco O som daí O pé que vai cair Vai A lombra vai parar Que vai Pelo poder de Deus Sua vida vai mudar Vindo É bem mais louco Que a lombra da fumaça Não tem Meio divã E não Bate na hora Deus me quer o que Se sua vida tá de graça O inimigo quer você Enterrado no avão Mas Cristo pagou o preço Sua vida Camarada Todos Se perderam Se para o nosso mar Seu castelo Naís Sobre o brilho Da esforada Sustenta A imparcer a morte Veio na cara Sobre o Deus Pra resgatar a sua alma 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 E o Corre e Nasce Cristo é mais louco que o Bob Marley Dá um play no som Que tem grave no boy O pé que vai cair Tá acabo louco Tá acabo louco Tá acabo louco Tá acabo louco O Corre e Nasce Cristo é mais louco que o Bob Marley Dá um play no som Que tem grave no boy Vai cair Tá acabo louco 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 Tá acabo T disturbed É o todo Trá Tá acabo louco T love U